No dia de Pentecostes estavam reunidos no mesmo lugar, uma das duas, enquanto oravam e de repente houve um som de um vento vermente e línguas de fogo foram liberadas, línguas, caíram sobre cada um deles, línguas, é tempo de parar de usar esta língua só, eu vou criar uma luva, eu vou criar uma língua espiritual para poder cobrir a língua física, a tua língua física, assim como você usou roupa, a sua língua tem que usar uma luva chamada língua do espírito, mas a língua do espírito é língua de fogo, ele sabia que se você vier, conheça a sua língua e dizer demônio saia, uma vez que o demônio é espírito, ele vai negar, mas quando aquele demônio notar que quem me expulsa está a usar uma outra língua que tem fogo, ele sai. Siga e compartilhe para que possamos alcançar mais almas para Cristo, fique ligado a tudo o que Deus tem feito neste ministério, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.